Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vai ver esse vídeo. Amigos, eu estou na província de Ñambane, na cidade de Vlancolhos. Sinto muito pelo que está acontecendo no outro estado, que é na província de Tete, a tragédia que está acontecendo por lá, amados. Está através desse vídeo, meus irmãos, que me acompanham, né? Falando assim ao meu público, né? Que é internacional. O que está acontecendo, são o final dos tempos mesmo. São o final dos tempos, amados. São o final dos tempos que está acontecendo. É triste. É triste. Muito triste. Nossos irmãos estão em Tete. Não sabem onde ir ou o que fazer. Mas eles precisam da nossa oração. Amém, meus amados. Até quando com isso acontecendo no mundo todo? Até quando o Moçambique estará nessa situação? Desciclou na cada dia. Vamos entregar o teu irmão de Deus, meus amados. Estou sem palavras. Estou sem palavras por isso que está acontecendo. Estou sem palavras. É triste. Que triste. Me ser recorde. É. É, 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 é. É, Jesus, como já falou, que a minha, a minha vinda é um dever por coisas. Estamos a ver mesmo. Estamos a ver. acontecer desde já quantas coisas acontecem e quantas coisas que deixaram nos mentes deixam as nossas mentes frustraram-se vamos orar amados por nossos irmãos o que Deus pode fazer para levar essa tempestade não será o poder do homem mas o poder de Deus que Deus abençoe nossos irmãos que estão nesse momento a não saber o que fazer não saber onde ir oramos por eles amados quem ver este vídeo que ele saiba que em Moçambique na região do Tete os irmãos estão no momento que ele não sabe o que fazer desesperado outros com destrução das casas com bens materiais de um outro para o outro imagina o que a pessoa conseguiu sacrificar tudo vai de uma única sua vez é isso aí não tem muita coisa por falar por isso não perdemos a corda do nosso Deus e tchau tchau gente se vê no próximo vídeo aqui fala do Míl NH andem amém é